Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, José Roberto Moreira. Obrigada pela presença. Muito obrigado. No programa de hoje, vamos saber sobre a importância dos museus de história natural e dos acervos científicos. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A conservação da nossa biodiversidade é a garantia de um futuro seguro para as próximas gerações. Os recursos genéticos, por exemplo, são parte da biodiversidade que apresenta valor potencial para a humanidade. Por isso, a importância de conservá-los. José Roberto, então, além dos recursos genéticos, o que mais da biodiversidade é importante conservar? Bom, é importante conservar a biodiversidade inteira, né, claro. Bom, a Embrapa, principalmente, ela conserva recursos genéticos, que são materiais de uso, especialmente para melhoramento genético, conserva a diversidade genética de materiais que são importantes para o futuro, especialmente. Mas a Embrapa também conserva coleções de referência, coleções botânicas, zoológicas, e a biodiversidade como um todo é principalmente armazenada, né, o conhecimento sobre a biodiversidade, em coleções zoológicas, paleontológicas, botânicas, principalmente em universidades e museus. É, no caso da Embrapa, então, trata-se de um material vivo, é isso? Recurso genético é material vivo, então, material que pode produzir algum ser vivo. Então, são sementes, embriões, sêmen de animais, cultura de tecidos, coisas assim, que podem gerar um ser vivo. E todos esses materiais que você acabou de citar da nossa biodiversidade, eles são considerados acervos científicos, é isso? Sim, são considerados acervos científicos e são conservados em universidades, museus e, no caso, em alguns centros de pesquisa, como a Embrapa. Qual a importância da biodiversidade para as nossas vidas? Bom, a biodiversidade, ela é um registro da saúde do ambiente. Então, a biodiversidade, ela é muito importante para a redução do aquecimento global, por exemplo, ela é importante para o uso sustentável de recursos naturais, ela é importante para a saúde humana, para o uso de alimentos, produção de alimentos. Então, ela tem uma importância muito ampla para a sociedade. Fala-se muito, hoje em dia, na questão da segurança alimentar. Esse seria o principal, o objetivo mais importante deles? A gente pode considerar que sim. E não só da alimentação, mas também no caso da saúde humana. Então, um ambiente mais saudável, ele será mais saudável para a população humana. Você falou em coleções, né? O que são as coleções? Bom, as coleções científicas, elas são um registro, é como se fosse uma biblioteca do conhecimento que a gente tem sobre a biodiversidade e sobre outros recursos do ambiente também. Então, por exemplo, é feito o levantamento botânico, zoológico de uma região, e esse material coletado, ele é guardado em coleções científicas. Então, o conhecimento que existe sobre aquele material, sobre aquela diversidade daquele local, ele é guardado nessas coleções. Então, é muito importante, hoje que a gente vê a degradação do meio ambiente, a destruição da biodiversidade acontecendo a uma velocidade muito grande, é importante que a gente registre isso para a gente saber o que, pelo menos, a gente tinha. E é importante esse material que a gente tem. Como fazer a gestão desses acervos científicos? Bom, o material tem que ser guardado de maneira adequada que ele não seja destruído. Então, mas assim, tem vários tipos de acervos científicos, né? Então, tem material zoológico que é conservado em álcool, tem material zoológico que é conservado a seco, material botânico que também é conservado a seco. Então, tem que tomar cuidado para não deixar esse material se degradar. Então, existe ambiente adequado para guardar esse material. Isso a gente vê, às vezes, em coleções que não são bem cuidadas. Por exemplo, o álcool começa a secar e o pessoal não repõe o álcool. Então, isso acontece. Mas assim, no geral, as coleções brasileiras, elas são bem conservadas. Outra coisa que é importante é, não só a conservação, mas o próprio levantamento dessa biodiversidade, é importante que seja feito de uma maneira adequada. Então, por exemplo, a gente tem que ver áreas onde não foi feito levantamento do material botânico e zoológico, para a gente fazer, porque aquele local não foi levantado. Por exemplo, o Parque Indígena do Xingu, por questões legais, junto aos indígenas, até hoje não foi feito um levantamento botânico e zoológico da área adequadamente. Então, é uma área que está mal levantada, que de repente pode ter até espécies que ainda não são conhecidas para a população humana, que a gente poderia descobrir lá. E esses ambientes, eles estão basicamente onde? Nas universidades, nos próprios zoológicos e jardins botânicos? As coleções, sim. Então, principalmente no Brasil, principalmente nas universidades. Os museus de história natural no Brasil são poucos, mas eles conservam também. Mas na maioria dos casos, esses museus de história natural no Brasil, eles também estão ligados à universidade. Isso gera um certo problema, devido a... Os curadores dessas coleções, eles geralmente são avaliados pela produção científica deles, não tanto pela conservação dessas coleções. Então, quando você olha o material que é conservado nessas coleções, ele tem um viés direcionado ao tipo de pesquisa que aquele pesquisador faz. Então, ele não busca levantar a biodiversidade sobre aquele grupo que ele trabalha. Ele procura levantar aquilo que gera as produções científicas dele. Isso é um problema que a gente vê em coleções científicas ligadas à universidade. Por isso que a importância de um museu de história natural, que de repente até é desvinculado de universidade, porque aí os curadores, eles podem ser avaliados pelo processo curatorial que ele faz, pelo cuidado que ele tem pelas coleções, e pelo próprio tipo de levantamento para as coleções que ele faz. Ele não tem um viés direcionado ao tipo de pesquisa dele. Então, como seria esse modelo de gestão mais adequado para um museu? A gente está procurando por ele. Na verdade, a gente vê que no Brasil, principalmente por causa desse problema dos museus estarem ligados a universidades, ou coleções estarem ligadas a universidades federais, ou às vezes particulares, ou ligadas a instituições de pesquisa que são também governamentais, muitas vezes, quando muda o governo, muda toda a estrutura. Então, por vezes, não existe uma história de conservação. Às vezes, até o próprio curador muda. Então, a gente, para esse museu que nós estamos querendo criar, a gente está querendo fugir um pouco dessa estrutura amarrada à estrutura de governo, que pode limitar o trabalho que a gente desejaria fazer. A gente vê hoje que as coleções... As coleções no Brasil, elas estão, de alguma maneira, bem conservadas. Mas, a gente vê que elas estão... Essa conservação, a qualidade dessa conservação, ela está muito mais ligada à iniciativa do curador, o interesse dele de conservar e manter aquela coleção, do que realmente devido a um apoio institucional. Então, é triste, às vezes, a gente até vê que um curador de uma coleção morre, e a coleção quase que morre com ele, porque a instituição não tem quem substitua, quem o substitua, não tem quem conserve, continue mantendo aquela coleção, se ele não tiver um substituto. Essa coleção começa a ser deixada de lado, e, às vezes, as universidades, eles até procuram doar ou vender essa coleção para outra instituição que tenha condições e capacidade de conservá-la. Você falou uma criação de um museu. Existe um grupo, isso que está organizado, para elaborar uma proposta de criação de um museu de história natural em Brasília. Como é que está o andamento desse trabalho? Está bem no início, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é uma vergonha nacional, Brasília, capital do Brasil, não ter um museu de história natural. Por exemplo, Buenos Aires, nossos irmãos, tem seis museus de história natural apenas em Buenos Aires. Então, assim, não ter um museu de história natural é triste. E, na verdade, isso se reflete até na educação ambiental, o interesse da população em conservação da natureza. A gente vê o Brasil, o país da mega biodiversidade, o país, o local, o país da água. Com tanta água, nós estamos tendo uma crise da água. E isso daí se reflete muito, é reflexo muito da própria ignorância do povo sobre a importância da conservação da natureza. Então, um museu, ele não só estaria guardando esse conhecimento acumulado pelos pesquisadores guardado em suas coleções, como ele pode estar transmitindo esse conhecimento acumulado nas coleções para as populações locais, trazendo o interesse em conservação da natureza e vendo a importância da natureza para a saúde da população futura. É uma forma de disseminar todo esse conhecimento. Exatamente. Então, tá, Zé Roberto, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Tá legal. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, José Roberto Moreira, sobre gestão de museus e acervos científicos. Zé Roberto, então, como é que surgiu a iniciativa de se formar um grupo para elaborar uma proposta de criação de um museu de história natural em Brasília? Bom, surgiu com a mudança de governo, na realidade. Procurei reunir colegas da Embrapa, fizemos contato com o pessoal da UNB, porque não tem como criar um museu de história natural em Brasília sem a UNB. A participação da UNB é fundamental, porque a maior parte do conhecimento está armazenado, o conhecimento da biodiversidade do Cerrado está armazenado na UNB. Então, fizemos esse contato e começamos a montar um grupo que hoje tem em torno de 80 pessoas, de diferentes instituições. Tem gente da Embrapa, tem gente da UNB, da Universidade Católica, do Instituto Chico Mendes, do Jardim Botânico, Jardim Zoológico, de várias instituições. E esse grupo começou a tentar, como é que a gente pode tentar criar esse museu? Então, inicialmente, a gente convidou algumas pessoas para darem palestra. Então, primeiro foi o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, depois trouxemos um pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, que está tentando montar um museu lá, então, para falar sobre as dificuldades que eles estão enfrentando. Então, a gente começou a perceber os passos que a gente deveria dar. E resolvemos que o primeiro passo seria trazer palestrantes de diferentes instituições científicas, museus internacionais, para dar palestras para a gente sobre como a estrutura dos seus museus, como eles conservam suas coleções, como eles apresentam, exibem esse conhecimento para o público. E também tentamos trazer alguém que tivesse conhecimento sobre estruturas gerenciais diferenciadas. Então, foram oito palestrantes, teve uma palestrante do Kill Gardens, de Londres, um do Natural History Museum, de Londres, teve o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, um pesquisador do Museu Paleontológico da USP, da PUC, de Belo Horizonte, teve um palestrante muito bom, o Rubem Cuneu, que é um paleontólogo, diretor do Museu Paleontológico Egídio Ferrúglio, de Treleu, na Argentina, que é um museu dirigido por uma ONG. E esse museu, ele tem coleção, ele tem pesquisa e ele tem exibição. Então, dentro de um padrão de gestão que a gente acha que seria interessante para a gente. Teve um palestrante também da Holanda, que é diretor de um museu que gere coleções oriundas de diferentes instituições, que a gente imagina que seria alguma coisa parecida que a gente estaria fazendo aqui. Depois foi a secretária de meio ambiente de São José dos Campos, que ela é uma advogada que tem muito conhecimento sobre ONG, OSCIP, associações, fundações, para tentar ver como é que a gente poderia criar esse museu. E, finalmente, o diretor de exibição do American Museum of Natural History, de Nova York, mostrando como são feitas as exibições lá. Então, tivemos esse pessoal, depois fizemos uma mesa redonda, avaliando as condições das coleções biológicas do Brasil, biológicas, paleontológicas e de recursos genéticos. E depois tivemos uma oficina para tentar discutir meios de criação desse museu. E finalizou essa oficina com a criação, estamos tentando criar ainda, não chegou ainda a isso, de uma associação dos amigos do Museu de História Natural em Brasília, que a gente está querendo criar e o público, se puder nos apoiar, qualquer ajuda será muito bem-vinda. E com esse evento que foi realizado, que experiências e conclusões que vocês puderam chegar para a criação de um museu? Bom, em primeiro lugar, as coleções estão bem, mas está muito ligada àquele problema que eu falei. A qualidade delas depende muito mais da iniciativa do curador do que do apoio das instituições. E, ao mesmo tempo, a gente vê que aquele problema que eu falei, quando muda governo, muda estrutura e às vezes traz problemas. Então, a gente está querendo criar um museu, agora que tenha uma certa independência dos órgãos governamentais, para a gente poder gerir os recursos de uma maneira mais eficiente. E, ao mesmo tempo, a gente ter acordos com instituições, que a gente possa cobrar dessas instituições um maior apoio às coleções que elas possuem. E como garantir a sustentabilidade de um espaço como um museu, por exemplo? Bom, a gente nem tem um espaço ainda. A iniciativa que a gente está querendo, a primeira iniciativa, seria a gente está querendo criar uma exposição que possa mostrar, seja no CCBB ou próprio no Museu Nacional que tem aqui em Brasília, a gente tem um espaço para mostrar para o público e despertar esse interesse do público da importância das coleções e de um museu de história natural para Brasília. E que isso possa gerar um movimento que leve à criação de um museu de história natural aqui. Como que isso vai ser feito? Onde que vai ser esse espaço? A gente não sabe. Isso daí é uma coisa ainda a se buscar junto dos políticos e da população. Você acha que ainda falta um pouco de interesse, até conhecimento da população, sobre a importância dessas coleções, dessa biodiversidade que nós temos? Eu acho que um pouco, mas, por exemplo, nós produzimos alguns plásticos para botar em carro, imã para botar em geladeira, algumas coisas assim para divulgar, camiseta. E a pessoa que estava produzindo, ele me perguntou, seu Zé Roberto, que história é essa de museu? Ele já existe, a gente já está querendo visitar ele. Quer dizer, então esse interesse, ele está na população. Então, a população está preparada e interessada em conhecer a própria natureza do cerrado. Então, assim, é importante e tem um espaço grande na população para isso. Em termos de pessoal técnico, o Brasil está preparado nesse sentido para abrir e manter o museu? As coleções, no momento, elas estão bem em relação a curadores. Alguns anos atrás, a gente tinha uma certa falta de taxonomistas. Hoje, a gente está com uma quantidade boa de taxonomistas, mas a gente vê que nas coleções das universidades, falta pessoal para manejar essas coleções, pessoal técnico para manejar essas coleções. E, é claro, existe sempre o risco do próprio pesquisador vir a se aposentar e não tem quem o substitua. Entretanto, em relação à exposição, a gente tem uma lacuna enorme pela própria carência que existe, pela própria falta da pouca quantidade de museus, então, existe uma carência. E, recentemente, foram criados os cursos de museologia. Aqui na UNB mesmo tem um curso de museologia. Mas esses próprios cursos de museologia, eles são muito mais direcionados a museus de arte, a museus históricos, do que o Museu de História Natural. Então, para esse evento que nós realizamos, nós tentamos engajar o pessoal do curso de museologia da UNB e teve apenas uma professora que é mais ligada à área de ciências naturais e que se engajou e está formando o grupo, está fazendo parte do grupo. Então, há uma carência muito grande em pessoal de conhecimento para montar coleções e mantê-las, especialmente museus de história natural. E quais seriam, então, os principais desafios, né, em traves para se criar um museu? Bom, eu acho que tem um monte, né? Bom, primeiro é a gente encontrar qual seria a estrutura desse museu que ele tenha nos dê liberdade administrativa, que a gente não fique preso a toda vez que muda um governo, muda tudo, né? Então, essa seria uma das coisas. Segundo era apoio governamental. Então, certamente, o governo do Distrito Federal vai ter que ceder um espaço para a gente poder montar esse museu. Vai ter que ter apoio do governo em relação à contratação de pessoal. É uma coisa que eu gostaria de declarar bem, deixar bem claro, é esse museu não gostaria de estar roubando as coleções das universidades que existem hoje, né? Na verdade, a ideia é a gente ter a própria coleção, porque um museu sem coleção, ele não existe, mas a gente ter convênios com as universidades para a gente buscar apoio a essas coleções também. Então, o museu, a ideia é que ele possa ter a sua própria coleção, mas que ele seja um agrupamento de coleções, porque Brasília tem coleções em diversas instituições e diversas universidades. Então, esse conhecimento é fundamental para esse museu. Não podemos perdê-lo. Ok, Zé Roberto, eu desejo sucesso nessa empreitada e muito obrigada pela entrevista. Eu poderia deixar só o endereço do site, a gente tem um site, então eu acho que seria importante divulgar para o público. O site do museu é museuhnbrasilia.wix.com barra História Natural. Consultem e nos apoiem. Ok, muito obrigada mais uma vez. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da IBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho